Bem, voltamos com notícias da cidade de Capitólio. A polícia militar de lá foi acionada por uma vítima de 32 anos que afirmou ter sido agredido pelo ex-marido. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Capitólio, onde foi medicada. O autor foi localizado e preso. Durante o atendimento a essa ocorrência, os militares receberam diversas denúncias de que um homem, que bateu na mulher e em seguida passou a danificar o carro do casal em via pública. A mulher apresentava grande hematoma no rosto proveniente de um soco do ex-marido. O homem estava com vários cortes na mão devido ao soco que deu no veículo. Os dois foram socorridos pelos militares até a Santa Casa de Capitólio. Posteriormente, o autor foi preso. Os dois agressores foram conduzidos à delegacia de Piuí. Eles foram autuados e encaminhados para o presídio.